Olha só, a Secretaria de Saúde anunciou que a vacinação contra a gripe foi prorrogada no DF enquanto houver estoque. Essa campanha começou em abril e seria concluída nessa quarta-feira. E ainda restam muitas doses. Vou falar com a Cris Otaviano, que ela sabe direitinho aqui. A Cris Otaviano limpando a vista aqui do estúdio, quando ela aparece é uma alegria. Conta pra gente quantas doses tem aí, Cris. Que querida. Bom dia, Neila. Bom dia pra quem tá com a gente aqui no DF no ar. Olha, a gente tem avançado na vacinação contra a gripe. A campanha deveria já ter acabado, mas a Secretaria de Saúde resolveu fazer essa ampliação. Ainda existem 300 mil doses, mais ou menos, no estoque da Secretaria de Saúde aqui do DF. E a intenção, então, é esgotar essas doses que já foram compradas, já estão disponíveis, com um público que tem a partir de seis meses de idade. Em especial, aquelas pessoas, viu Neila, que tem uma situação mais delicada de saúde. Eu tô falando dos pequenininhos, dos mais velhos. Aquelas pessoas que têm doenças que, de alguma maneira, acometem o sistema imunológico. Essas são as pessoas que devem realmente estar atentas à gripe e influenza. É uma gripe comum. Normalmente, pra muitas pessoas, não chega nem a ter sintomas. Algumas avançam com sintomas gripais. Mas febre é um fator importante a se observar aí num desses quadros de gripe. E a influenza, ela é muito transmissível, como a maior parte das gripes. E é por isso que é importante proteger aquelas pessoas que são mais sensíveis a um avanço mais delicado da doença. Agora, quem explica melhor a respeito da influenza é uma enfermeira da Secretaria de Saúde, a Lidiane, que participou de um vídeo aqui e vai trazer mais algumas informações pra quem é o nosso amigo aqui no DF no Ar. Vamos acompanhar. Sabemos que estamos passando por um período de sazonalidade, de maiores infecções por vírus respiratórios, podendo levar a complicações, internações e até mesmo a mortalidade. Convocamos novamente toda a população acima de seis meses de vida pra que compareça às unidades básicas de saúde, pra que estejam recebendo a vacinação contra a influenza e diminuindo assim os riscos e complicações dos vírus respiratórios. Tá certo. Vamos lá. Se você ainda não tomou, aproveita que tem dose pra você.